Inclusive, o livro que estou escrevendo atualmente é sobre a guerra tecnológica. Ele não olha tanto para o futuro, não inclui previsões específicas. Mas eu acho que... E aí você estava perguntando isso, como as novas tecnologias mudam a política internacional. E a gente está vendo hoje que guerras clássicas ainda podem acontecer. Ainda pode haver uma invasão clássica de soldados russos na Ucrânia. Mas muitos elementos da guerra serão, sim, ciberataques e outras formas de buscar influenciar o que acontece em outros países, seja, por exemplo, querendo influenciar uma eleição. Então, eu acho que é um tema super válido, super importante, porque a gente ainda pensa sobre relações nacionais como algo que tem que envolver tropas e países buscando influenciar outros de formas tradicionais. Mas isso são temas que vão dominar muito os debates nos próximos anos. Quanto tempo você acha que demora para eles colocarem robôs para brigar? Olha, já tem a capacidade tecnológica. Tem uma discussão super interessante agora nos Estados Unidos, porque na aviação civil seria possível tirar os pilotos do cabine. Mas eles permanecem lá porque as linhas aéreas e as consultoras acreditam que os passageiros não aceitariam viajar sem piloto. não haveriam uma existência enorme. Você toparia pegar um avião para os Estados Unidos e não tem ninguém lá na frente. Não, não toparia. Então, a gente ainda acha, a gente tem muita fé na tecnologia, mas é bom... Calma aí, não no avião. É bom ter alguém lá. No caso da aviação de guerra, está tendo um debate muito interessante, porque também é possível já ter, vamos dizer, deixar todos os F-16, etc. A nova geração já não possui mais um piloto humano. Eles já tomaram essa decisão de não possuir ou eles estão nessa dúvida ainda? Essa nova geração que vai ser lançada não tem mais. Ah, então eles tomaram essa decisão. Interessante. O problema é que os drones já voam. Na verdade, você transforma esse avião em um drone. Um drone grande. Sim, sim, sim. E quem... Os principais ataques que estão acontecendo por parte dos Estados Unidos e que aconteceram na segunda parte da guerra no Afeganistão, mas também em vários outros países ao redor do mundo, já são drones, são os atores-chave. Muitas vezes quem dá o comando de ataque é uma pessoa que está sentada em uma base aérea na Flórida ou no Texas. Então tem algum envolvimento humano aí ainda. Tem um certo receio de só permitir que esses aviões, além de voarem sozinhos, também tomem as decisões de ataque de forma autônoma, baseado em inteligência artificial. porque, claramente, aí você tem que integrar, de alguma forma, nessa inteligência artificial, aspectos... Humanitários. Humanitários e ética. Tem uma mulher grávida do lado do cara. Tipo, espera a mulher grávida e ir embora e se mata o cara. Então, mas essa tecnologia já existe. Sim. E, inclusive, pode ter um impacto grande, porque um dos principais problemas do Putin agora, numa possível invasão da Ucrânia, é que, mesmo na Rússia, a TV teria que mostrar esses caixões com a bandeira russa voltando, etc. Conflito é isso. Isso tem um custo político. Se você tem um exército totalmente automatizado, as pessoas não ficam mais sabendo do fato de que você está engajado em uma guerra. Sim. Então, isso acontece no Iêmen, por exemplo, onde os Estados Unidos têm uma atuação, mas, como só tem drone, não tem nenhuma morte de um soldado americano. Sim. Isso é muito perigoso também, porque daí grandes potências podem se engajar em conflitos armados e a própria população está basicamente nem aí, porque não tem filho que você tem que mandar para a guerra, etc. O lado negativo da guerra não chega neles. Exato. Como foi o caso na Guerra do Ovech, não. A pressão pública era grande, por quê? Porque tinha muitas famílias que perderam filhos, etc., em função desse conflito. Sim. Mas e robôs tipo Star Wars, está ligado? Lembra daqueles robôs com o narizão? Que pira é essa, cara? Você está nessa pira mesmo, né? Cara, eu vejo os negócios do Boston Dynamics, eu falo, mano, se eles quisessem produzir um milhão desses com arma, era só eles decidirem fazer isso, tá ligado? Mas não é meio caro fazer essa porra? Mas eles não têm meio que dinheiro pra caralho? Pô, mas mesmo assim, né, pô? Preciso mais gastar meu dinheiro num bagulho mais maneiro. Mas, pô, se você pode construir um exército de robôs que são efetivamente mais eficientes em matar que os humanos, ainda não vai ter o efeito colateral de você ter um soldado ou não sei o que, morto no jornal? Isso daí pode ser a próxima bomba nuclear. Tipo, qual é? Não farra, não. Mas é que, tipo, eles já fizeram, mano. Já está pronto. Eles só precisam tomar a decisão de colocar a produção em massa. Mas eles estão fazendo isso com outras finalidades, né? Manarca das teorias da conspiração. É, não, eu acho que aos poucos estamos chegando lá porque o custo econômico também de uma ocupação, obviamente, é grande. Mas muitas guerras, guerras urbanas, por exemplo, você tem uma coisa e você fazer um bombardear uma região que pode ser via drones. Mas, hoje em dia, tem também, além dessas guerras clássicas, muitos confrontos assimétricos. Então, uma ocupação militar. E aí tem cidadãos locais que resistem a essa ocupação. E aí a inteligência artificial ainda precisa avançar bastante para você... Ah, não, com certeza. ...uma ocupação, por exemplo, em que é preciso tomar muitas decisões, mas também engajar a população local. Sim, não chegam ainda ali, né? Aqui, aquilo que a ocupação militar americana no Afeganistão nunca soube fazer. Eles chamam de vencer corações e mentes, é uma... do inglês. Sempre dizendo que o sucesso na guerra do Afeganistão não era militar. Ou seja, para vencer a guerra no Afeganistão não era necessário ter mais capacidade militar. Os americanos já tinham ocupado o país. Era preciso que a população local dê esse apoio ao governo instalado pelos Estados Unidos. E isso é algo que nenhum robô, por enquanto, consegue fazer. Com certeza. Bom, ou seja, os soldados americanos também não conseguiram. Mas são, acho que, ainda áreas em que soldados precisam tomar decisões que vão além da batalha. Uma ocupação é diferente de uma batalha, né? A ocupação depende de umas decisões estratégicas que são muito mais avançadas que eu vejo qualquer... Mas hoje, em função também da mudança climática, as Forças Armadas cada vez mais possuem múltiplos objetivos. Então, isso pode ser a defesa do território nacional, mas pode ser também ajudar a população quando tem enchente. Isso pode ser a proteção de uma floresta. Enfim, tem muitas formas de utilizar as Forças Armadas que, muitas vezes, não têm a ver mais com apenas a guerra. Exatamente, exatamente, assim, é. Ah, é legal, né? Porque se eles não tivessem outros meios, né? Tem tanto cara aí desses, né? Que eles têm que fazer alguma coisa. Ou tem, no caso brasileiro, tem a segurança interna, né? Que é muito controverso também, mas você tem, inclusive no México, você tem o combate contra... O narcotráfico. O narcotráfico, e aqui você teve o exército no Rio de Janeiro, ou missões de paz também, né? São soldados brasileiros indo para Haiti e, basicamente... Garantindo a segurança. Garantindo a segurança que, como a gente sabe agora, também não foi um projeto bem-sucedido, porque com a saída das tropas, depois de anos e anos, o país colapsou e está numa situação péssima, realmente. Muito pior do que antes. Isso.